Os Estados Unidos tem poder industrial maior que o russo, o problema é o investimento ineficiente. Não é só isso, né? Os Estados Unidos não estão podendo colocar todo o poder industrial deles aí, né, velho? Não é uma guerra total. Os Estados Unidos não vão enfrentar só a Rússia, né? Os Estados Unidos estão enfrentando a Rússia, o Irã está só ali em cima do galho, sabe o urubu em cima do galho? O Irã já é o urubu que está em cima do galho. A China nem no galho está, ela está no chão. Ela está já ali, sabe, arrasta. E tem a Coreia do Norte sobrevoando ali, o urubuzão Coreia do Norte sobrevoando. Não é? Os Estados Unidos não estão enfrentando só a Rússia não, dessa vez, o negócio é mais complicado. Vocês viram o que aconteceu na África, esse golpe de Estado, foi patada da Rússia, cara. É, Rússia, mas vai chegar uma hora que não vai dar mais. Vai chegar uma hora que não vai dar mais, né? A tendência é essa, não sei. Mas vocês estão olhando, vocês estão olhando uma coisa. Não, a guerra do Vietnã não foi uma guerra, tá? Foi um combate à contra-insurgência, né? Que é o tipo de guerra mais difícil de se lutar, ô Jefferson. Tem menos baixas, mais dura a mais, é muito difícil. É, eu acho que a contra-insurgência é a guerra de maior contestação moral que existe, a contra-insurgência. Combate à contra-insurgência é uma coisa complicada pra caramba. O Wagner estaria se posicionando em Kaliningrado? Eu não sei. Mas eu não acho que o Wagner seja o fator mais importante dessa guerra, não, gente. Eu não acho que o Wagner seja. Pra mim, o fator mais importante até agora é o desgaste que o exército ucraniano tá sofrendo. Esse desgaste, pra mim, é o mais importante. Qual o melhor método pra combater uma guerra de contra-insurgência? Você tem que deixar ela... não pode deixar ela crescer, né? Foi o que aconteceu no Vietnã. Foi o que aconteceu no Vietnã. Obrigado.